Tentámos fazer um cuscuz. Hoje, tentámos. Ficou empapado. Isso parece... Então, vamos fazer o falafel. Bolinhas de falafel. Que nem mais do cuscuz. Cuscuz empapado. Que é para não se perder comida. Que a coisa mais horrível do mundo é mandar comida para o lixo. Agora falando sério, o nosso cuscuz ficou péssimo e pensámos, ó pá, por amor de Deus, vamos ter que aproveitar porque não vamos mandar comida para o lixo com a polva comida que há no mundo. Então, ralámos umas cenouras e pizemos uns coentros e agora vamos fazer bolinhas de falafel. Portanto, vamos misturar isto tudo. Vamos pôr um bocadinho mais de coentros e cebolinho. Podes pôr? Não precisa de ser isto tudo. Basta ser um bocadinho. Só um bocadinho. Olha, e em termos de valor nutricional, isto... O cuscuz é ótimo. É ótimo. É proteína. É vegetal. Não é bem vegetal, mas lá tem imensos aminoácidos. Começa, comece. Ele lá toca voluntariamente na comida consumada. Isso evoluiu tanto. Cebolinho e coentros para dar um sabor. Mistura, mistura, mistura para ficar bonito. E eu vou fazer um molho para falafel, porque o Sérgio me obrigou. Eu não queria fazer, mas fui obrigada a fazer. Então vou fazer um molho de manteiga de amendoim. Que tu adoras. Que nós gostamos muito também. E também adoro. É ótimo para os cravings, para me ter de colher à noite, que eu também adoro. E um bocadinho de molho de soja. Estava aqui a dizer, Atávara, que realmente esta refeição é ótima para pacientes que não podem ter uma mastigação muito efetiva. Com muita força. Tem que comer coisas mais molinhas. A comida já tem que vir um bocadinho mais pastosa. Mais pastosa. A cenoura é um mega nutriente. Coentros é um mega nutriente. E o cuscuz é um ótimo nutriente também. E portanto é ótimo em tudo, não é? Portanto acabamos de ter uma quimioterapia complicada. Temos os dentes super sensíveis. Muitas vezes as lengivas ficam super inflamadas. Super inflamadas. E é importante haver uma mastigação mais leve e que não seja abraçível para os dentes. Porque muitas vezes a carne, até o peixe, pode ser um bocadinho difícil porque entra para dentro dos dentes. Como tu estás sempre a dizer. Exatamente. Távara, só uma coisa. Em relação aos açúcares, tu proibes aos teus pacientes a 100%? 100% já sei que não, não é? Não. Mas... Açúcares naturalmente existentes nos alimentos não proibem minimamente. Agora, tudo que seja adicionado... Acabas... Ah pá, não. Não faz sentido. Hoje em dia não faz sentido. Porque tens imensos açúcares em távara. Sim. Em também as que são ótimas. Adoro. E são frutas. Todas as frutas. Quer dizer, realmente não há necessidade para utilizar açúcares provenientes de outras fontes que não são nada boas para açúcares e são processados. De uma maneira geral, a comida processada é sempre preta. Claro. É sempre o pior que pode acontecer, não é? Agora vamos lá os nossos falafeles ao forno. Dois ou três minutos. Só para testar é um bocadinho. E depois vamos servir com uma salada de tomate cherry e o nosso molho de manteiga de amendoim, limão e soja. Até já. Então, as nossas bolinhas já torraram ligeiramente, as nossas falafeles ou falafeles ou como o que deres chamar. E vamos chacá-los do forno. Quer dizer, tu. Porque eu... Não. Que coisas quentes foi a minha cena. Foi super rápido isto. Foi super. Até rápido agora. As pessoas não têm tempo. É coisa desconcentável. Não. Se tiver um bocadinho... Se tiver um bocadinho cru também não faz mal. Não está cru. Já foi covido. O cuscuz não dá. Vou brincar. E agora? Perfecto. E agora vamos montar o nosso prato. Vai ser nesta. Com os tomates cherry e frutas benitos. Queres cortá-los ao meio para eles ficarem benitos? Com certeza. Com certeza. Ele a cortar é ótimo. Portanto, nós aproveitamos as capacidades todos. Corte só ao meio. Só ao meio. E devo cortar assim de cima para baixo ou ao meio? Como caras. Ser feliz. A maneira como te sentires bem. Já é um hidrato de carbono. O cuscuz. Portanto, não vale a pena estarmos a pôr algum acompanhamento. Não faz mesmo sentido nenhum. Bora. Estamos tipo em dar meio vagabundo. Vamos. Adoro. Tomar metade. Então vá. Tão fofinho. Estamos a... Está quente? Se estiver quente avisa-me. Pá, quero um bocadinho que é queimar. Está ótimo. Hum. Vamos dar hoje. Não pudemos fazer o molho. Mas está ótimo. Pois não. Faltou o molho. Mas já vamos comer o resto. Até para a semana. Até para a semana. Tchau, tchau.